O primeiro exercício para crescer e desenhar o seu peitoral inferior é o crossover embaixo. E eu considero o melhor exercício para a parte inferior do peitoral. Você vai estar ali num crossover e eu preciso que você deixe as polias altas. Você vai pegar uma alça de cada lado e vai se posicionar exatamente no meio do crossover. Como você faz isso? É só olhar para cima. E aí você vai identificar o meio do aparelho e vai se posicionar ali. Mantenha a sua postura ereta e puxe a sua mão próxima do umbigo. Você vai deixar o seu corpo um pouco inclinado para frente. Isso vai proporcionar o encurtamento máximo das fibras inferiores do peitoral. Na hora que você subir, sempre mantendo a postura, você vai levar até um ponto que alonga completamente o peitoral. Porém, mantém um conforto do seu ombro. Se você subir demais, isso pode ser lesivo. Meu braço! Outra coisa que dá para aplicar esse exercício, fica muito bom fazer o exercício em uma velocidade mais controlada. E eu considero ele um dos melhores porque, primeiro, você não vai ter fadiga de músculos acessórios. Pode pensar em ombro e tríceps. E você consegue isolar a região inferior do peitoral. Então é um exercício muito interessante de ter no seu treino. Bem louco! E o segundo exercício é mergulho na paralela. Primeiro, tome cuidado com esse exercício, porque ele pode machucar seu ombro se você fizer ele errado. E outra, existem pessoas que não têm uma morfologia ideal para esse exercício, ou pelo menos aceitável. Se você começar a fazer e sentir desconforto no ombro, pode ser que esse exercício não seja para você. Tem pessoas que não podem fazer ele mesmo. Você vai para a máquina, para a paralela. Você vai fazer com o peso do seu corpo. Então já fica ligado com isso. Você vai ali fazer a empunhadura com as duas mãos e vai sustentar o peso do seu corpo inteiro ali, nos braços. A ideia do exercício é que você flexione o cotovelo, você vai descer e você vai chegar num ponto que o seu ombro começa a falar Ô mano, tá bom aí já, velho. Você descer mais vai zoar eu. Aí quando você chegar nesse momento, você sobe de forma controlada. A inclinação do seu corpo, você vai perceber que ela vai ter uma variação ali. O seu corpo, ele vai inclinando ou ficando mais reto. Não se preocupe com isso. Deixe o seu corpo ir para onde ele quiser. Vai ficar mais fácil para a gente, principalmente no primeiro momento. Aí agora vem o grande lance. Quanto mais fechado esse cotovelo tiver, mais trabalho de tríceps você vai ter. Quanto mais aberto esse cotovelo tiver, mais trabalho de peitoral você vai ter. Para deixar esse peitoral aqui, ó, imponente, você precisa deixar os cotovelos mais abertos. E se conscientizar em jogar o trabalho para o peitoral. E não só em subir o corpo. Você vai perceber que tem como. Você pensar em subir ou em você pensar em fechar o peitoral. Pensando para o azul. Ali você não tem o trabalho de apertar o peitoral? Leva isso para a paralela. Essa consciência. E aí você vai conseguir direcionar mais para o peitoral. Com o peitoral declinado. O terceiro é o supino declinado. Você consegue colocar grandes cargas. Não confunde. É alta para você. Aquela que você suporta. Isso é importante para a hipertrofia. Seu frango. Existem três formas principais de estimular a hipertrofia. E uma delas é a tensão mecânica. Que necessita de cargas altas. Basicamente como que acontece. É um exercício de supino. Você vai deitar com as costas no banco. Porém esse banco ele vai estar inclinado para baixo. Dá até uma pressão na cabeça. Aí as pessoas que não estão tão acostumadas. Sejam um desconforto mesmo. É normal. Faz parte da vida. Você vai deitar no banco. E vai verificar se a barra está mais ou menos na altura do seu olhar. Isso vai facilitar você tirar a barra do cavalete. Com segurança. E devolver a barra para ele. Se não estiver. Você precisa ajustar o banco. Isso é muito importante. É individual. Então você vai estar ali de cabeça para baixo. Tipo meio morcegão. Aí você vai fazer a empunhadura da barra. A mesma do supino. Você vai procurar um afastamento da barra. Que você tenha um ângulo de em torno de 90 graus no seu cotovelo. Sempre envolva o polegar na barra. Isso é fator de segurança. Preciso que você mantenha as suas escápulas fechadas. Preste atenção. Você vai descer a barra na altura do peitoral inferior. Se você deixar ela tocar e não sentir dor no ombro. Ótimo. Enfatizo isso. Porque tem gente que desce a barra no abdômen. Então desça a barra na parte inferior do peitoral. Por que que eu falei lá atrás que esse exercício ele tem os seus graus de perigo? Porque se por um acaso você falhar, você travar, a barra vai para onde? Ela vai para o seu pescoço. Cemitério de Springfield. Então a gente já fez vídeo aqui inclusive falando o quanto que é perigoso fazer esse exercício. Mas se ele for bem executado, ele é um exercício bacana para desenvolver essa região. O quarto exercício da nossa lista é o supino declinado também. Tem, mas ele é no Smith. A gente tem todas as características boas do supino com barra. Porém, eu te falei que ela é meio perigosa? Ah, o Smith tem umas paradas, mano, que ajuda a nós. Você vai fazer o mesmo exercício, do mesmo jeito. A questão aqui é que você consegue destravar aqui, ó. Isso já é legal porque na hora que você estiver fazendo... Caraca, mano, deu ruim. Não consegui chegar no final para guardar. Eu tô morrendo! Você consegue travar ele em qualquer lugar ali. Isso é um ponto que vai ser legal para você. Vai te trazer um pouco mais de segurança. Você prefere dar o supino no Smith. Eu prefiro. O quinto exercício é o Double Press no banco declinado. E esse exercício, ele é superior ao supino, tanto com barra quanto no Smith. Ele gera um pouco de instabilidade. E sempre que o peso tá mais instável, o músculo faz mais força. Então, primeiro, aqui você não vai precisar ficar brigando para colocar a barra no lugar nenhum, né? Porque não tem barra. Na hora que você pegar os halteres, automaticamente você já vai colocar eles em uma posição que seja confortável para você. Se tratando de conforto também, o que acontece? Você consegue colocar o cotovelo mais para cima, mais para baixo. A mão rodar para um lado, rodar para o outro. De forma que fique mais anatômico. E isso tudo favorece o trabalho muscular. Por quê? Você fica mais confortável. Tem mais força, consegue manipular cargas maiores e mais hipertrofia. Então, você já começa a perceber que entre o supino declinado, barra livre, no Smith e agora o dumbbell press, o dumbbell press, ele parece ser mais interessante. Mas ele ainda tem mais uma coisa. Lembra que eu disse para você descer a barra até tocar na parte inferior do peitoral? Como a gente tá com dois halteres, ontem barra, não tem onde tocar, você consegue maior amplitude de movimento. E sem contar que na hora que você sobe, você também consegue um encurtamento maior da fibra. Porque você consegue aproximar esses braços. Então, a gente tem o maior encurtamento, é ótimo para hipertrofia. O maior alongamento, que também é ótimo para hipertrofia. E quando eu falo de mobilidade, eu lembro da Insider, né, miado? Aqui, ó, camiseta, bolinha, te dá mobilidade no treino. Também tem todo aquele lance, né, mano? Não fica fedendo, não desbota, veste bem no seu corpo. E tem novidade para vocês, mano. Até o dia 17 do 9, você vai ter 15% de desconto em todo o site da Insider. Então, para você não errar, a camiseta, top, uso demais, você vai adorar. E, mano, as cuecas, velho. Então, já aproveita esse descontão e vai lá, porque os caras têm tamanho de... Isso aqui que eu estou usando é uma GG. Tem lá, o link está aí embaixo. O Laércio 15, para aproveitar 15, eu pusei de desconto, ó. Que demais! O sexto exercício da nossa lista é flexão de braço no banco. E o mais interessante dele é que ele é muito versátil, você pode fazer em qualquer lugar, mano. Eu estou falando de fazer no banco, mas você pode fazer no sofá de casa. Na escada. No banco na praça. Você chama o Carlos Alberto para fazer junto com você. Se você for sagaz, você já se ligou. Colocando o seu corpo numa inclinação, que acaba sendo a mesma coisa que um supino declinado. Então, você vai fazer ali. Posiciona as mãos de uma forma que, quando você descer, o cotovelo chega no ângulo de 90 graus. Só te peço para você deixar o seu corpo, a sua coluna ereta, para que você direciona o trabalho para o peitoral. E aí, você desce até o peitoral tocar no banco, no sofá, no banco, sei lá, da praça. E aí, depois você sobe até o final do movimento. Cuidado! Se você estender completamente o cotovelo, você pode deixar a teta descansar. Você perde tempo sob tensão, que é importante para a hipertrofia. E o seu trabalho acaba sendo uma merda! Se você estiver na academia, você consegue colocar ele, por exemplo, no final do treino. Porque aí, você já está com o peitoral mais cansado. Você consegue levar até o talo, velho. Até a exaustão máxima, assim. E aí, o peitoral vai ficar da hora. Sem dúvida. O sétimo da nossa lista é a invenção do Lala. É um crucifixo na máquina, porém é adaptado. Então, você pode chamar de crucifixo máquina do Lala. Você entendeu que se você faz o supino aqui, ó, é supino reto. Trabalha mais a parte média do peitoral. O que a gente falou durante o vídeo inteiro? Que se você declina o corpo, o trabalho vem para cá. Logo, o trabalho é direcionado para a parte inferior do corpo. O que o Lala pensou? E se eu fizer isso, ó? Deu aquela escorregadela no banco, e aí ele vem para cá, velho. Mas é como se fosse um crossover declinado. Possivelmente, você vai estar fazendo... O professor da academia vai vir, te encher o saco, falar que está errado. Aí você fala que aprendeu com nós. Aproveita, fala para ele assistir nós também. Basicamente, você vai ter um cuidado para tirar o braço da máquina, do apoio. Se você simplesmente ir lá e pegar e puxar, pode gerar um desconforto no seu ombro. Então, o que eu recomendo? Que você vá para um lado, pega um braço com os dois seus, leva para o outro e entrelaça os dedos. E aí você vai para o centro da máquina. Agora, você vai dar aquela escorregadela. Sentar na pontinha do banco, mano. Você vai descer a sua parte superior das costas e apoiar ela no banco. Vai deixar toda a lombar, o quadril, tudo suspenso. Para proporcionar essa inclinação do corpo. Aí é só ser feliz. Alonga a musculatura o máximo que você pode, sem gerar desconforto no seu ombro. Lembre sempre disso. Aí você encurta e vai até o final. Você pode até tocar os dedos ali. Esse exercício, ele é muito bom porque você consegue o máximo de alongamento da fibra, com o máximo de encurtamento da fibra. O máximo de trabalho muscular. E nesse vídeo aqui, tem os melhores exercícios para deixar suas costas largas. Você vai ficar largo com esse treino aqui. Isso também vai te ajudar a construir um shape mais atraente. Então, esses dois vídeos, clica agora.